Estou esperando você, hein? Para, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos aqui, ó, fazer um circuito, zona de pedal até a palmatória, a gente não viu como é o percurso aqui, mas a galera aqui está animada, hein? Bora, bora, cuja! 5, 6 da manhã. Alô, Jerry! Estou aqui na tua bike, hein? E o Bruno não acordou, não. Está dormindo ainda. E aí, galera, foi. Eu fiquei. Bora, Kélvia! Ah, não vai, não. Vamos embora, galera. Vamos, Alô e Parradaça! Depois de 100 metros, a primeira parada técnica, é? É! Botar água no radiador, tá certo? Já pôr o da água aqui, hein? Está dando skate. A última é o que ela traz, ó. Ela está só observando o clima, o ambiente. Galera, já estou cansado. Eu cansei, Gredita? Meu Deus, um dia é minha casa. Segunda parada técnica, esperar a tropa. E aí, eu cansei. Estou chegando ali. Está desgarentindo ainda. Vem, Adi, só de boa. Eu estou morrendo já. Morrendo para acompanhar a vaga aqui. Meu Deus. Ela deu pressão em mim, viu? Ela deu pressão em mim, viu? Olha. O que você está achando ali? Estou vendo que a Nádia está bem adiantada, viu? A Nádia? Está assim, hein? É, o que? A Nádia ali, ó. Aí, tá aí, simbora, viu? Bora, cuida! Pega o Lampião! Galera, não é outra coisa não, mas eu já cansei, viu? Olha isso, é desse dono agora, é para curtir? Bora! Terceira parada, Val. Está bom, viu? Está passando. Está bom o clima? Está passando. Está passando. Olha, cadê o povo, meu Deus? Quando eu olhar do cinto, os pessoal começaram a rir ali, ó. Aí, galera, chegamos aqui em Palmatória. Luizão aí, o nosso coach, treinador. Chegamos com três paradas de pit stop. Não, Luiz? Que bom! A cada cem metros era uma parada. Quase, viu? Bom demais, climas em frio. Asfalto, mais ou menos, para... O bicho é duro, hein, Luiz? É. É um jumento, uma bicha dessa. Calma, preciso mais da MTV pegar uma dessas aqui. Só sente diferença no peso só da canela. É. Olha aí, representando. Ei, Luiz. Não, não, está aqui parada. Olha aí, teu filho é grosso. Cadê? Ah, aí, ó. Ah, ali, né? Ah, meu Deus. Aí, galera, chama aqui Palmatória. Minha bebelinha da Anela. Bebezinho, papai. Quarta parada aqui, pit stop. Vamos ver até o destino. Vamos ver aqui quantas paradas vai ter esse passeio. Eita, galera, agora é a hora da verdade. Então, vamos entrar aqui no carroçal aí de mountain bike. Ó, aqui na Palmatória. Um abraço aí para todos os meus amigos de Palmatória. Para todos os inscritos. Para toda a galera ainda que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Eita, galera, fiz uma atriz aqui do Palmatória. Eita, minha bebelinha. Agora é a hora da verdade. Agora é onde é a separação dos meninos. Separação dos homens dos meninos. Olha lá, meu Deus. Agora, agora eu quero ver, viu? Meu Deus. E aí, galera, ó. O último. Ai. Vai dar não. Vai dar não. Vai dar não. Vixi, mano, tá esticado demais aí, ó. Vai dar não que nem. Quinta parada, pit stop. Nós aqui, ó. Speed zona. É só para quem tem coragem. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos acompanhar eles. Estou aqui, ó. Filmando e pedalando para vocês. Então, comenta aí se vocês tinham coragem de andar em um pneu fino na trilha. Malu, aí para a Geri, dona dessa bike. Ela que não tem pneu nem dó. Cuida. Vamos embora. Queda medonha. Meu Deus. Meu Deus. Que forrisa. Está esperando você. Espera vocês daqui, ó. Ah, rapaz. Desconfiei. Eu estou cansado e eu estou aqui no sono, macho. Opo do vídeo. Acabando o vídeo. Rapaz. Eu pensei, será que eu peguei a estrada errada? Eu vou dormir no sono aqui. Agora, eu pulei da bicha e a bicha ficou nessa situação. Ah, rapaz. Eu vou ter que tirar ela de novo aqui de biscar. A bicha de Cristo deitar ali, Luiz, ó. É cruel. Ela estava cansada. Sai por cima, ó. Doido, pai de... Só escutei a bofada. Ô, arrumaço. E aí, amor, está de boa? Boa. Pararão, né? É um presente. E aí, Moçadinho, cadê a luta? Cadê o que? Perdeu a minha luzinha, mas não sei lá. Cadê a luzinha, nada não. Olha, onde isso? Perdeu, ó. Eu não tenho culpa, sabe? Aguinha, aguenta. Olha aí, galera. Minha luz aguenta o homem. Achei. Tá dormindo, tá cansado. Vixe, mano. Quarto troca-bike. Ei, seu Antônio, bora marcar ela para a serra, seu Antônio. Para a serra? Sim. Para o outro canto, na raluga. Onde você está? Ei, Neste. Vai ganhar um carro. Ei, é dia. Esse é dia que eu estou com uma vinheta boa. É uma boa? É, com uma vinheta boa. Você está com os bens roxos. Alô, meu Deus. Ele está ficando longe. É bom, bom. Eu vou... Você olhou o dente da vaca? Não. Não é para vaca. E o pessoal dali é? Bora. Falta o Isaac aqui, né? Isaac é mole. Oi, inseto mole. Bora, Isaac. Pedalada dele é virtual. Galera, nosso nono pip-stop. Vamos para cima. Valeu, irmão. Valeu. Manda a galera deixar um like no canal. Tá bem, ué. Se inscreva no canal e deixa o like, galera. Vamos junto. Aqui o pai está pensando em trocar bike nos garrotes. Aceita bike? Aceita bike não? Ixi, dá certinho agora, viu? É que ela está saindo, mas quando a gente está andando e se andando, né? Tranquilo. Você não agarrou de conta bem dela, não? Não, aí é com ela. Porque ela está atardinha. Que tem tempo ruim, não. Porque meu pai já está leitoso e ela não está querendo mais trabalho. Olha isso aí, só observar. Aí eu mesmo, eu não rendia, não. Mas ela está atardinha de difícil. Se a época dessa, você sabe que já é barato. Vou pensar direitinho depois de uma resposta aí. Bora, galera. Vamos se divertir. Vamos fazer a atividade física. Cuida. O nosso coach. Luiz coach. Olha aí, galera. Aqui o bichinho caiu aqui, olha. Foquinha, ainda bem que só se afrouxou mesmo. Corrente entrou, agora ajeitei. Vamos embora. Bora? Bora. Olha aí, galera. Olha aí, galera, ó, subi no altinho, quase fico no prego, ó. O parceiro foi me resgatar ali e deu tudo certo. É assim. Ninguém fica pra trás, não? Fica não. Cuida. Vamos por aí? Valeu, amigo. Valeu. Galera, eu cheguei aqui no Naldão aí. Tô comendo a bolacha conservada. Miau. Mano. Pessoal, me deixaram pra trás, aí eu vim atrás de comida. Foi, quem deixou nós pra trás, ó. Aí ele veio a cerveja que é um copo, não? Não, você não. Perdeu, foi não, pai? Vacilaram. Vacilaram, água de coco, cevada, citrus. Tudo aqui, ó, no Naldo. Mais água de coco, água de coco, primeiro lugar. O citro foi abandonado, o citro. Que temia. Aí, pessoal, chegamos aqui no nosso sítio. Aqui no Renancier, onde eu me criei. Voltando aqui de bike. Nostalgia. O pai foi embora. O pessoal foi na frente e decidimos parar aqui. Passar aqui pra ver uns garrotos do pai lá e uma uíde açude. Acompanha quando a gente chega. O vídeo tá só começando, hein? O vídeo tá só começando. Eita. Acho que tá dando o nosso top aqui. Tô voltando. Já tô assistindo o cânero, galera. Acredita? Ui. Eita, ó. Acabei de chegar aqui em Tapiuna. Bem cansadinho, viu? Mas vivo. E o coroa ali, ó. Firme e forte. Sentei aqui porque, ó. A minha perna, rapaz. Duas. Querendo andar cães, pô. Aí eu canto aquela música assim agora. O filhinho de vovó vai deixar vovó. Vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovó. Morte, galera. Chegamos aí uns 40 quilômetros, eu acho. E foi bom demais. Quero agradecer você que ficou até aqui. Quero agradecer também a galera que deixou pra trás. Olha, ele parou pra comprar um carneiozinho pra almoçar. E eu vou descansar aqui, ó. Ai, meu Deus. Sou no meio da rua aqui, ó. E aí, galera, tudo bem pra mim. Não tô entendendo nada. Tô entendendo nada. E eu aqui, ó. Ô, vida de filho. Olha aqui, é bem aqui, galera, ó. Toda vida eu tô assistindo dor aqui, cãibra. Toda vida. Olha lá, galera. Agora tamo voltando. Cuji. Tchau, vai. Tão voltando aí, deixando alô aí pro Beira d'água. Sempre deixa o like no canal, que é meu pai. Foi bom demais. Sempre é bom estar aqui em família. E agora nós vamos retornando, né? Vamos pra casa. Vamos pra casa porque o fim de semana tá finalizando. E esse final de semana eu tive esse passeio de bike aí, maravilhoso. Um abraço aí pra Luiz, pro Luiz, pra Isadora, pra NEC. Pra NET. Pra toda a galera aí, pro meu parceiro lá que me ajudou. Voltou pra me ajudar lá. E quase fico no prego. Agradeço a EGR também. Por ter emprestado a bike sem saber. Mas deu tudo certo. A bike zona top. Bem nova. Bem boazinha. É porque speed não é pra calçamento, né? Não é assim mesmo. É dura. Mas foi bom demais. Vamos seguindo viagem aqui. Um abraço bem pra Val, né? Pra Val aí que foi a... Chamou todo mundo. Foi empolgado. Quis ir na... Quis ir no sábado da noite. Meu Deus. Mas todo mundo viu que tava tendo politicagem, carriata aí. Domingo foi muito melhor mesmo. Tô esquecendo de alguém. E é isso. Um aluno veio pra beber, minha irmã. A Ellen. Cris Ellen. E pra Kelvia. Pro Rick. E pro JK. Vamos pra cima. Agora é a pôr do som. 5 e 18. Vamos esquentar o motor. Vamos surtir agora a volta. Com muita felicidade. E mais um teste de consumo daqui a pouco. E tamo junto, galera. Daqui a pouco a gente volta. Uuuu. E mais um teste de consumo daqui a pouco 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 Galera, eu botei essa bolha nova aqui, esse passeio, fui justamente pra testar essa bolha É uma bolha mais estreita, né, mas em compensação ela tem uma estética melhor do que as outras Eu achei que ficou bonito Não, acho que não ficou tiozão, não sei, qual a opinião de vocês, galera? Deixa essa bolha aqui, a original é melhor, esteticamente, né? A viagem, essa aqui realmente, ela segura muito o vento Gostei muito Parece que teve um acidente ali, galera Acabou de acontecer, galera, ó, um acidente Gosto de dar tudo bem Um barroado aí no carro Uma carrocinha É, galera, tudo, cuidado é pouco Acabou de acontecer aí o acidente Mas, graças a Deus, tô todo mundo consciente ali O homem tava se levantando já A mulher tava, ó Um pouco deitada ali Porque, até por Por segurança, né? O carro barrou na carrocinha E o motoqueiro tentou desviar Caiu, acabou caindo no mato É Eu acho que foi isso, né? Eu acho Mas, todo cuidado é pouco É isso aí É hora, meus adeus Pra Deus nos proteger Nós estamos aqui ligados Eu não gosto de chegar perto dos carros da frente, galera Eu gosto de ter uma distância É De segurança Né? Eu confio aqui Eu tenho uma noção já dos freios dessa moto Então, eu Eu sei se o carro parar de uma vez Eu sei que eu vou conseguir parar também Por isso que eu montei uma distância E eu não gosto, galera, ó Não tem ninguém aqui Não tem ninguém me acompanhando Do meu lado Eu não gosto de A não ser que seja de passeio, né? Com a galera Eu não gosto de estar perto de nenhum automóvel, assim Porque Qualquer deslize Qualquer É Freada brusca Ou Desvio de um buraco Pode acabar É Encostando no motoqueiro, né? Ou em outra pessoa Então, eu evito Até de carro também Eu evito até Viajar na hora de pico Onde tem muito 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 movimento Esse horário aqui, ó Tá ótimo 5,6 O pessoal já foram Portaveza E O movimento já é menor Galera Esse foi o consumo Dessa viagem Né? Agradeço a todo mundo aí que participou Que ficou até aqui com a gente Aguardando voltar pra casa Deixa o like Se inscreva no canal Deixa o comentário aqui O que você acha desse passeio Tamo junto Valeu O que você acha? Tchau Olá Tchau Vamos lá.